Faça um print, Yalda. Uhul! Amém! Sem certeza que eu tô falando nenhum. Não! Uhul! É tetra! Aleluia! 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 O que eu te vendo destacou a mensagem. Uhul! Parabéns ao povo persistente e a gente quer que ele vinha. A expressão de alegria na sua face é contaria. Mas também, caramba, maquiagem não fica alegre, hein? As dores que eu tenho em ficar amadão desses bichos aqui, tem que encostar, eu gosto. A Letícia voltou na hora certa. Ô, Letícia, olha aí, Letícia, olha aí, 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 olha aí. Vambora, bichado, fica aí, adeus, bichado. Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no UROTS, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Oi, passa a sua PT e venha ser feliz. O Rubini já jogou, mas não aguentou. Não satisfeito, eu te invito pra UR. Oi, nob, nob, freqs, que vença o melhor. Oi, seja em Carlinho, oi, seja em Darashi. Se for em Alaha, eu tô em cara, eu deixado de emoção. Dá pra entrar, Tomi, dá pra entrar. Com calma, eu tenho o H em você, Tomi, eu tenho o H. Tô batendo o H full, tô batendo o H full. Mentira, mentira, mentira. Nossa senhora, velho. Que horror, cara. Mano, eu tô indo lá salvar meu OMS. Por que salvar? Por que eu tô sem um negocinho pra cortar no mato? Ué, mas como assim? Tô atrapado, ué, porque eu fui na nave. Ai, meu Deus do céu! Ah, velho. Ah, mano. Ué, qual é o probleminha? Ah, ah, ah. Eu morri, velho. Ai, sério. Morri, velho. Caralho. Não sei, velho. Não sei, não sei. Não clipem. Não clipem. Mas você joga de uma forma muito inteligente. Atrás de você, me sinto um jumei. Segundo. Que isso, cara. Geralmente, eu tô jogando mó mal. Ah, atrás de você, me sinto um jumei. Ah, vai tomar no cu, pô. Caralho. Vem pra você tomar. Nossa, caiu igual um otário. Puta que eu parei. Ah, vai apertar de suporte. Vamos, vamos, hein. Mãe. É. Ai, tô sem sete, cara. Eu sou um animal. E aí, velho. E aí, velho. Nossa, nossa, eu me fodi. Nossa, eu morri. Tomei a HS. Morreu. O que é isso, cara? Ah, não. Aí é sacanagem. Cara, que tanto de bicho é esse? Pisa, chorupita. Pisa, chorupita. Pisa, chorupita. Chorupita. Ah, mas ele viu o pisando, viu o tunico e dá pra fazer? Sai, sai, sai. Ai, queima o boss. Ah, alô? Ah, alguém pegou o respawn. Sim, eu pegou. Sim, o red shoe, o que está na esquerda. O que? O que? O que é o red shoe? O que? Oh, eu... Oh, meu... Oh, eu... Oh, eu... Oh, eu... Eu... Sist disso, eu me matei, Porque... Eu pei... Eu pei... Es que eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Estava indo e eu... O que eu me quero com o York? e agora hein agora hein aí aí pô chama o moleque 141 é nóis, desce, 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 agora vai, agora vai, agora vai cuidado, cuidado, eu puxei o bicho, puxei pra cá a mulher, e a vida, e a, e a, e a, mano, e a promidinha, não deu? não, é muito rápido mano, verdade eu vou tentar abrir um pouquinho mais cedo quanto mega é, se eu não bati? mano, eu juro que eu não bati no boss, viado eu não ataque o boss, eu não ataque, eu não ataque o boss eu não, eu, eu não ataque ai, curte backpack ah, que bonitinho eee, tão tente wow, que sufici a gente morre com essas plays, ainda tem que terminar ai, eu peguei joder plays gente, olha, aquele ditado não tá com foda, mas tá dando certo 1, 2, 3 el bão, el bão el bão, marico e aí, ur bão é aí, porra aí porra tudo porra nenhuma brats toga todos então burro Ele serve pra você pegar o KO e o VODBOX Esses KO e o VODBOX Faz a gente ir pro em alta na Booyah, tá ligado? Leva a gente pra home page da Booyah Tá em cima, velho Fala com a pessoa, pra ela botar um arquivo junto dos outros arquivos